Hoje, levantei cedo, pensando No que tenho a fazer, antes que o relógio marque meia-noite É minha função, escolher que tipo de dia vou ter hoje Posso reclamar, porque está chovendo Ou agradecer as águas por lavarem a poluição Posso ficar triste por não ter dinheiro Ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças Evitando o desperdício Posso reclamar sobre minha saúde Ou dar graças por estar vivo Posso me queixar dos meus pais Por não terem me dado tudo o que eu queria Ou posso ser grato por ter nascido Posso reclamar por ter que ir trabalhar Ou agradecer por ter trabalho Posso sentir tédio com o trabalho doméstico Ou agradecer a Deus Posso lamentar decepções com amigos Ou me entusiasmar com a possibilidade De fazer novas amizades Se as coisas não saíram Como planejei Posso ficar feliz Por ter hoje Para recomeçar O dia Está na minha frente Esperando para ser O que eu quiser E aqui Estou eu O escutor que pode dar forma Tudo depende Só de mim O escutor que pode dar forma